Diga a verdade Diga a verdade Põe o dedo na ferida Você se apaixonou Pelos meus erros E eu perdi as chaves Mas que cabeça minha Agora vai ter que ser Para toda a vida Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá pra evitar E não se pode escolher Se eu tivesse a força Que você pensar que eu tenho Eu gravaria no metal Da minha pele o teu desenho Feitos um pro outro Feitos pra durar Uma luz que não produz Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá pra evitar E não se pode esconder E não se pode escolher Você vai me amar E não me amar E não me amar Eu não me amar Eu não me amar Me amar Eu não me amar Obrigada.